E aí, K-poppers, estamos de volta. Hoje eu vou estar trazendo três vídeos aqui pro canal. E pra começar, eu vou fazer a reaction do MV dos meninos do Ace. Eu já tinha visto outros vídeos deles no YouTube, já tinha visto uma live dessa música, por sinal, porque eu vi aí uns boatos de que muita gente não estava curtindo o vestuário dos meninos, porque eles estavam com um shortinho muito... muito curto. Mas, galera, assim, é a minha opinião, tá? Eu acredito que, independentemente do vestuário dos meninos, eu acho que tem que ver o talento deles. E pelo que eu vi na live, eles são talentosos. Então, tipo, eles cantam muito, eles dançam demais. E tudo bem, tem muita gente que tá reparando no tipo físico dele, falando, nossa, que pernas... Uou, sabe? E, tipo, tá, realmente, eles têm pernas bonitas. Mas o que eu acho que, assim, deveria ser mais olhado é a voz, é a dança. E pode ser que eles tenham usado isso como uma forma de chamar a atenção do público. Pode ser que seja só o figurinista que tenha escolhido isso. Pode ser que seja a empresa. Então, eu não sei. Eu acho que não devemos julgar. Eu não tenho nada contra, até porque a gente vê muitos grupos femininos com roupas extremamente sexys e ninguém fala nada. E aí vem um grupo masculino e usa uma roupa sexy e já fica esse bafafá todo. Então, é isso. Vamos ver se me vê o que vocês pediram e daqui a pouquinho eu continuo, tá bom? Comento mais. Então, vamos lá. Um, dois, três e... Go, go, go! Eu ainda preciso aprender os nomes dos integrantes, não deu tempo ainda. Go, 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 go! Eu realmente amei esse regressinho que deu aqui no ar. Eu não sou só. Nossa, eles dançam demais, cara. Olha a minha batida dessa música. Olha a minha batida dessa música. O bebê tá bem bem, gente! Eu ainda preciso desse bebê, sim, desse bebê, galera, que eu vou acompanhar os meninos. o louco e a minha canta não se por aí Gente, a música deles é muito boa E a coreografia Então é isso que fala Olha isso, cara Ex-Cactus Tá, galera, vamos aos comentários finais Como eu disse, eu amo grupos que são extremamente talentosos e trabalhados E eu amei a coreografia das meninas, a música Então eu vou acompanhar sim Vou aí escolher um bias, conhecer mais do grupo Aí é isso, gente Eu espero que esse desentendimento aí sobre os shorts não afete a carreira deles E eu gostei que eles continuaram a usar o figurino Depois do que falaram Porque eu acho que se é a ideia inicial deles, eles têm que seguir Eu acho que não é uma coisa que vai mudar por causa da opinião dos outros Mas é a minha opinião, ok, galera? Então é isso Deixem seu like, se inscrevam aí pro canal E a gente se vê Até a próxima Beijo